Com relação ao setor de suínos, o Lozivani Luiz de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, falou sobre o momento do setor. É um setor que segue de olho no inverno, geralmente o consumo de carne suína aumenta no inverno, nas exportações para o Canadá e principalmente na possibilidade de ter um menor custo com o aumento da produção de grãos nessa safra de grãos aqui no Brasil. Vamos ouvir o que ele diz. Olá, amigos do Tempo Dinheiro, olá Braga e João Batista e todos que nos acompanham. Nós tivemos dois aumentos nesse mês de julho, no início do mês, por parte da Aurora Cope, os integrados melhorando um pouco a remuneração e nos independentes também houve um pequeno aumento, mas ainda longe daquilo que precisa para que a gente possa ter uma rentabilidade dentro da atividade. O custo de produção ainda continua em alta e o preço pago ao produtor vem engatinhando, mas há duas semanas travou no Brasil inteiro e hoje Santa Catarina comercializando em torno de R$ 6,30, R$ 6,40, dependendo das negociações à vista ou a prazo. Isso é uma preocupação porque a gente acreditava que seria diferente o início desse segundo semestre numa maior valorização, tendo em vista que não tem mais aquela oferta de suínos pesados, houve uma diminuição das matrizes em todo o país, não somente em Santa Catarina e o mercado também trouxe outras perspectivas como o frio, a gente sempre sabe que consome um pouco mais de carne suína e também a projeção das exportações. Agora temos a esperança do Canadá importando de Santa Catarina e esperamos que seja num volume significativo para ajudar a sair antes dessa crise do mercado que está assolando. Esperamos também que esse segundo semestre a produção de grãos, como ela está recorde, também caia o preço porque é preciso equalizar entre o custo de produção e o valor comercializado, mas estamos ainda na esperança de dias melhores, mas que ainda não aconteceu. Contamos que esse segundo semestre possa trazer isso para todos nós. É isso aí, pelo menos essa expectativa positiva.